Olá e sejam bem-vindos aos lançamentos de junho de 2014! Todo mundo aí fica perguntando quando é que saem os lançamentos todo mês Então eu já vou falar pra vocês, é sempre na segunda semana de todo mês Enquanto existir cabine literária, vai ter um livro de lançamentos E esse vídeo de lançamento geralmente vai ser na segunda semana Porque na primeira fica muito apertado pra pegar os lançamentos das editoras Nem todas atualizam e tal Exatamente E mesmo agora, a gente tá na segunda semana E a gente tem 11 lançamentos pra vocês E a gente vai contar todos pra vocês E zoar bastante a cara deles logo depois da vinheta A gente vai começar com a seguinte Selo Jovem da Companhia das Letras E o primeiro livro é do John Boyne John Boyne, que eu gosto bastante, tá lançando agora com a gente o livro Fique Onde Está Então Corra Pra quem não sabe, o John Boyne é um autor bastante versátil Ele lança sempre um livro adulto, depois um livro infanto-juvenil Depois um livro adulto, depois um livro infanto-juvenil Mais ou menos como o Neil Gaiman faz de vez em quando e tudo mais E nesse aqui, tá falando o seguinte Em meio às tragédias da Primeira Guerra Mundial O amor é a única arma que tem um garoto para curar seu pai Alfie Summerfield Nunca se esqueceu de seu aniversário de 5 anos Quase nenhum amigo dele pôde ir à festa Os adultos pareciam preocupados Enquanto outros tentavam se convencer Que tudo estaria resolvido antes do Natal Mas a gente não sabe o que é esse negócio que vai ser resolvido Suavá não parava de repetir Que eles estavam todos perdidos Então acho que eles estavam com muito medo da guerra De que eles fossem ser atacados E tudo mais O Alfie ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo Mas a Primeira Guerra Mundial tinha acabado de começar Vejam bem E seu pai se alistou para o combate Depois de 4 longos anos Alfie já não recebia mais notícias de seu paradeiro Até que um dia O garoto descobre uma pista Indicando que talvez O pai estivesse mais perto do que ele imaginava Parece ser legal E aí ele vai fazer de tudo para trazer o seu pai de volta Então Assim como no pijama do... No meio do pijama listrado Pijama do pijama listrado Exatamente No meio do pijama listrado Está entre os livros Infanto e Juvenis Do John Boyne Mas eu já falei para vocês várias vezes Que o meu favorito dele é um adulto É porque é engraçado Eu ia falar adulto Porque o personagem principal do livro é um adolescente Mas é o garoto no convés Que é uma legal Leio Que é uma legal Esse que está falando Que é assim Assim como no Menino do pijama listrado O Boyne conduz os leitores Pelas agonias da guerra Através do olhar de uma criança E é uma coisa bastante interessante O John Boyne gosta muito Desse negócio de romance histórico Que é você pegar um período histórico Famoso, conturbado E tudo mais E contar uma história Acontecendo ali no meio Ao invés de simplesmente Situar uma história No período atual É verdade Isso é muito interessante Né? E acaba servindo Um pouco de referência De contexto Para as crianças que leem também E também é interessante Para os adultos Que se prestarem ali Isso Essa história pareceu Meio Mulan, né? Tipo O pai vai pra guerra Só que no caso A Mulan vai pra guerra É, exatamente Mulan, beijos Qual o próximo? O próximo é Cartas de amor Cartas de amor aos mortos Ah, cartas de amor aos mortos Nossa, tipo Esse livro aqui O Chboski Lá do As Vantagens de Ser Invisível Tá fazendo Mó propaganda Ele Essa autora aqui A Ava Delara É a nova Tutora, não A nova aluna dele Lá Ele ajuda ela pra caramba E várias pessoas Estão falando desse livro Assim Será? Mas será? Provavelmente A gente vai receber A prova desse livro Interessante Então Eu vou tentar ler O mais rápido possível Pra que vocês Fiquem sabendo Mas conta aí pra gente Lúcia Sobre o que é esse livro Tudo começa com Uma tarefa para a escola Escrever uma carta Para alguém que já morreu Logo O caderno Né? Aí gente Escreve uma carta Mas tem que ser Para um morto É Logo o caderno de Laurie Aparece a culpa das estrelas É? Ah Vou escrever Meu Deus Acho que tem que existir Um spoiler aí Pra quem não sabe Logo O caderno de Laurel Está repleto De mensagens Para Kurt Cobain Janice Joplin Amy Wernhouse Já gostei Eu quero esse livro Eu quero Apesar de ela Jamais entregá-las A professora Nessas cartas Ela analisa A história de cada uma Dessas personalidades E tenta desvendar Os mistérios Que envolvem Suas mortes Ao mesmo tempo Conta sobre Sua própria vida Como as amizades Ao novo colégio E seu primeiro amor Um garoto misterioso Chamado Sky Mas Laurel Não pode escapar De seu passado Ah Danadinha Achou que ia escapar De seu passado De condêmia Achou que ninguém ia saber Só quando ela escreve Só quando ela escrever A verdade Sobre o que se passou Com ela e a irmã É que poderá aceitar O que aconteceu E perdoar May E a si mesma E só quando Enxergar a irmã Como realmente era Encantadora Incrível Mas imperfeita Como qualquer um É que poderá Seguir em frente Para descobrir O seu próprio caminho Então parece Ter uma animidade Entre as irmãs Ou ela matou Ela deve ter engolido A irmã Igual o Gabriel Você lembra A história do Gabriel O Gabriel não está aqui Por isso Gente Porque vocês não Flanderaram Mentira O Gabriel era Para ter uma irmã Ah sim Sim Ah meu Deus Agora não está sendo julgado Porque ele engoliu A irmã Na barriga da mãe É Eu acho que Pode ser interessante Esse livro Pode ser interessante Então agora a gente vai Não vai só ficar Os artistas não A gente vai para o selo principal Da Companhia das Letras Companhia das Letras E a Companhia das Letras Está lançando um livro Que por muito tempo Ficou escondido Soterrado Do passado De todas as pessoas Porque é um livro Perdido de James Joyce Babado São vários É um manuscrito Que foi encontrado E que muita gente Na verdade Pensa Que é Como se fosse Um rascunho Do que viria a ser O Finnegan's Wake Que é um livro Muito famoso Do James Joyce Que se você estiver Boiando Sobre quem é James Joyce Ele escreveu Ulisses Aí você não sabe Que é Ulisses Essa pose que ele fez Para contar ali Escreveu Ulisses É tipo Escreveu Ulisses Se você ainda não sabe Vai procurar no Wikipedia Tá bom? Mas Você continua boiando Você continua boiando Vai procurar no Wikipedia James Joyce Esse livro Se chama Fins Hotel E quem mais Lembrou do Fins Que era de aventura? Só eu Eu pensei no Hotel do Fins Poderia ser Mas na verdade É um conjunto De contos Que se passam Nos inícios Nos inícios Dos anos 90 Não Nos inícios Dos anos 90 não Acharam manuscritos Tá louca Tô louca É que eu li ali Uma data Você falou Que se passaram Aí eu vi a data Falei Mas agora acabei Falei bosta Acharam o manuscrito Em 1990 É isso É um compilado São vários contos Na verdade E a companhia Às vezes está dizendo Que é um livro Bastante fácil De ser lido Então Porque Dizem né Que Ulisses É um dos livros Mais difíceis De ser lido Mas estão falando Que os contos Do Fins Hotel Não são difíceis De ser lido E há uma chance De você Se aprovar Conhecer o Jamie Joyce Conhecer o Jamie Joyce Conhecer um autor clássico Europeu E tal É Pode assustar De início Por saber que é dele Mas Estou falando Que é mais fácil Exatamente E quem traduziu Foi o O Galindo Mas é Caetano W Galindo Tá falando Que ele já recebeu O prêmio Jabuti APCA ABL Etc E que ele conseguiu Manter O máximo possível Da linguagem original É porque assim Muito Muitas vezes A gente se questiona Um clássico De repente É um clássico Na língua original Mas se um traduz Ficou uma bosta Porque a pessoa Traduziu ao pé da letra Traduziu de qualquer jeito E esse moço não Tá mostrando que eles tiveram Todo um cuidado Pra fazer a tradução Nesse livro E isso é bacana Bem legal Exatamente Agora Vamos pra Galera Record Galera Record Danadinha Tá agora Com a Paula Pimenta Tá dividindo Tá dividindo Tá pegando emprestado Tá pegando emprestado A Paula Pimenta Do Gutenberg E a Paula Pimenta Adoradinha também Que tá aí Com o dois Tá dando uma passeada Uma hora tá com Uma hora tá com Outro É turista É uma bagunça É uma turista É uma turista Essa Paula Pimenta Esse é o país da Copa Eu quero muito ler esse Imagina a Copa Eu quero ler muito esse livro Que vai lançar Da Paula Pimenta Da Galera Record Qual o nome? Que chama Princesa Adormecida Ah, meu Deus Falou de princesa Já gostei Aí lembrou Princesa Adormecida Que a gente pensa A gente pensa na Aurora Tem alguma coisa ali com a Aurora? Não sei Vamos ver Vamos ver Eu queria ler só por causa do título Assumo Enfim Era uma vez uma princesa Você já deve ter ouvido Essa introdução algumas vezes Nas histórias que amava Quando criança Sim, ouvia Muito Muito Mas essa princesa sou eu Ah, sou uma princesa Ah, meu Deus Eu vou me revelar pra você Na verdade é um livro sobre a Lúcia Obrigada Paula Pimenta Por contar a minha história Quer dizer É assim que eu fiquei conhecida Só que a minha vida Não é nada romântica Como nos contos de fada Muito pelo contrário Reinos distantes Linhagem real Sequestro Uma bruxa vingativa Pra mim Isso tudo só existia nos livros Meu cotidiano era normal Tá, quase normal Vivia com meus Super protetores tios Era uma boa luna Tinha grandes amigas Até que de uma hora pra outra Tudo mudou Imagine acordar um dia E descobrir que o mundo Em que você achava que era real Nada mais é do que um sonho Tipo Harry Potter E me lembrou também Once upon a time Ah Ela lembra muita coisa Muita coisa E se todas as pessoas que você conheceu na vida Simplesmente fossem uma invenção E ao despertar percebesse que não sabe onde mora Que nunca viu quem está ao seu lado E especialmente Gente Que não tem a menor ideia de onde foi parar o amor da sua vida Eu acho que ela tá drogada Bebeu Bebeu muito Bebeu muito Acordou em algum lugar Num beco escuro E tá achando que é uma Só uma princesa Não é mais sobre mim não gente Tô brincando Tô oscilando demais Nessa sinopse aqui Se alguma vez passar por isso Saiba que você não é a única Eu não conheço essa história Mas a minha é mais ou menos assim Eu quero né Fiquei curiosa Muito bom Gostei O próximo livro É uma continuação De uma autora Que o Gabriel ama muito Uma pena que ele não esteja aqui É o chuchu do Gabriel É o chuchu do Gabriel Ele até declarou isso no Instagram Não sei se vocês viram Aguardem depois Depois das vinhetas finais Pra vocês verem Vocês verem O Gabriel vai declarando amor dele Pela Cassandra Clare Quem duvidava Falou amor do Gabriel Todo mundo sabe Exatamente Cidade do fogo celestial Estação lançada agora E é o Guto que vai ler pra gente Porque a gente não tá afim Mentira Chamaram o estagiário aqui gente Mentira O fofinho Vamos lá Ercomai Eu acho que é um grito isso Então grita Sebastião disse Ercomai Estou chegando Escuridão retorna ao mundo Dos caçadores de sombras Enquanto seu povo se estilhaça Clare, Jace, Simon E seus amigos Devem se unir pra lutar Com o pior Nephilim 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 Que eles já encararam O próprio irmão da Clare Tarará Jace James Joyce Será que chegará O Megazord Para defendê-los Não sabemos Ninguém no mundo Pode detê-lo Deve a jornada deles Para outro mundo Ser a resposta Tarará Muito suspense aqui Pelo amor de Deus Na edição Agora olha isso daqui Vidas serão perdidas Amor será sacrificado E o mundo mudará No sexto e último capítulo Da saga de Os Instrumentos Mortais Bom É isso aí gente Tá tenso o negócio aqui Vocês sabem que Ninguém de nós Que ele Vocês sabem disso Nenhum de nós Não é de uma banda Nenhum de nós Eu gosto Eu gosto muito Beijo do Tedi Ferreira Então você vai ler Estadio de Fogo Não, eu gosto de nenhum de nós Exatamente Porque cara Amor eles vão ser sacrificados Que isso Que isso Não, a gente não tem que ler Esse tipo de coisa Eu prefiro a palavra pimenta Prefiro também Da menina bêbada Da menina bêbada E ele tá de volta gente Ele tá de volta É o primeiro livro Da Intrínseca O livro da Intrínseca Tá lançando vários livros Esse mês E o primeiro que a gente Vai falar hoje É Ele está de volta De Timur Burns O amor sacrificado volta É Que na verdade Trata da volta De Adolf Hitler Oh meu Deus Colou para as colinas Exatamente Berlim de 2011 Adolf Hitler Retorna em um terreno baldio Ele não sabe onde ele está Ele não sabe em que ano ele está Ele não está entendendo nada Ele é a princesa Ele é a princesa Tudo faz sentido agora Hitler bebeu pra caramba Acordou num catinho ali E é isso o mistério da morte do Hitler Na verdade ele não morreu Era uma festa Era uma festa Terreno baldio Você falou Beco Praticamente é a mesma coisa Exatamente Mas o que acontece É que o Hitler olha E fala assim Mas que palhaçada é essa Quem me deu Eu não reconheço esse lugar Eu não reconheço esse lugar Esses alemães Têm vergonha Da segunda guerra mundial Esse povo todo liberal Né Pra que isso Esse bando de judeus Andando assim Como se fosse gente Como assim Que mundo Então o que acontece O Hitler vai parar No Youtube Cara O Hitler vai pro Youtube Vai virar o nosso concorrente Ele vai começar a falar 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 no Youtube As ideias dele E as pessoas vão se ligar Nas paradas Do Hitler Do Youtube Vai ter gente Vai ficar assim Ah que palhaçada Vai ficar achando o que Que é um cara Imitando o Hitler O que ia acontecer Se aparecesse um Hitler No Youtube Você ia achar o que Que a pessoa tá imitando o Hitler Tá Tipo fazendo isso de comédia E tal Mas aí aos poucos As pessoas vão percebendo Que ou é ele mesmo Ou é um cara Que realmente acredita naquilo Tipo o Henrique Cristo Assim porque ele é Por que o Henrique Com esse peixe de Hitler É então assim A intrínseca tá dizendo Que é uma história Inteligente Engraçada E plausível Da perspectiva De um personagem Repulsivo Mas ao mesmo tempo Carismático O segredo do Hitler Na verdade era esse Ele é um cara Repulsivo Mas ao mesmo tempo Ele era muito carismático Parece ser engraçado E as pessoas ouviam Eu fiquei bastante curioso E a capa também é muito legal Vocês acabaram de ver Mas é o bigodinho do Hitler O cabelinho assim Parece ser divertido Tipo um negócio Meio extraordinário assim É Eu achei que parece ser divertido Exatamente Imagina o Hitler Pedindo like Gente não esquece De curtir Aqui embaixo Compartilha Ah não sei se você é judeu Tá ligado É se você é judeu Pode parar de ver se vir Nossa Isso é demais Lúcia Passarinho de Crystal Chen É o próximo livro Leia pra gente É o próximo livro bem trínseca O avô de Joia Parou de falar No dia em que matou O irmão dela O menino se chamava John E achava que tinha asas John e Joia John e Joia Subia e saltava Do alto de qualquer coisa Até ganhar do avô O apelido de passarinho O menino morreu Porque ele pulava De qualquer coisa Spoiler Spoiler da sinopse Porque o avô matou O avô matou Elvi Não mas o avô sente uma culpa Eu acho que o avô sente uma culpa Acho que os pais Os pais do menino Culpam o avô É porque né Porque só tinha o avô lá O avô pulou Assim no mínimo No mínimo o avô não viu Que o menino tava Subindo o negócio Pulando igual o retardado O que é culpa dele também É culpa dele também Joia não teve a chance De conhecê-lo Pois passarinho Se jogou do penhasco Bem no dia em que ele nasceu Ai gente Bem no dia No dia em que ele nasceu Gente Que ela nasceu Ah tá No dia em que ela nasceu Ah tá Eu já ia falar No dia em que ele nasceu Ele não sabe Eu esqueço essa minha revolta Mas que complicado né Mas o que acontece Que ela cresce O avô dela ainda É uma pessoa super introspectiva E um dia Ela faz um novo amigo Que também é Igual o irmão dela Assim gosta de subir Deslugar Pular igual o possarinho Retardado Um garoto também Se chama John É então E o avô Não vou estar convencido De que é um espírito maldoso Exatamente Um Dupy Será que é um Dupy Dupy é um espírito maldoso No caso Ah tá aqui ó É Dupy Um espírito maldoso Mas Joia sabe Que isso não é verdade O nome do livro é Dupy O espírito maldoso Seria muito mais legal né Seria mais legal Dupy O espírito maldoso Nossa O próximo livro gente Chama A Verdade Sobre Nós De Amanda Grace Hazel Hazel? Hazel Grace É toda em família É uma da Hazel Legut Vamos lá Madeline Hawkins Está cansada Cansada de ser sempre perfeita Desculpa aí moça Nossa Foi mal Vida é muito difícil É muito difícil Pra quem tem Leite com pera Leite com pera Criada leite com pera Meninho de prédio Cansada de tirar A em tudo Cansada de seguir a risco Os planos que os pais Fizeram pra ela Uh Ela tirar em tudo Madeline está cansada De ser algo que não é Algo que não quer ser Então ela conhece Me deixa ser burra Eu quero ser burra Gente Eu quero ser isso Eu quero ser burra Eu quero ser feio Burra Ei Ah morre Tadinha Mas parece com isso Ela quer ser rebelde Ouvir Lady Gaga Ela quer ser o bad Ouvir rebelde Sim Mas então Ela conhece o Bennett Cartwright Inteligente, sensível e engraçado Deve ser o carinha mal Defeitos ele não tem Então fica lá Quem vai querer se aproximar De um cara que é perfeito Ela não quer fugir Ela quer fugir da perfeição E encontra o cara perfeito Faz todo sentido Mas olha aí A seu lado Ela se sente livre e independente Uma história que poderia Muito bem ter um final feliz Não fosse por um detalhe Maddie tem apenas 16 anos E Bennett além de ter 25 anos É seu professor Acontece Eu sei porque eu falo acontece Quando você tem mesmo Todos sabemos 18 agora Olha Ele é super adulto Super adulto Vamos lá Pressionada pelos pais A participar de um programa De jovens talentos Maddie pula dois anos Do ensino médio E vai direto para a faculdade Uau Pra resolver a vida dela Pra poder ficar com moça Com certeza Onde conhece Se apaixonar pelo professor De biologia O sentimento é recíproco Que chique Cara ele é perfeito E só tirar Ele vai se apaixonar por quem Inova ainda por cima Para dar uma chance Aquele novo relacionamento Que ele faz tão bem Ela decide não contar Para Bennett Sua idade Não demora muito Para que as coisas Comecem a dar errado E as consequências Da farsa de Maddie Ganham contornos devastadores Quando a verdade Vem à tona Nossa o cara vai Prosbício Tá ligado Ou vai preso Ou então ele sobe Num penhasco E pula igual Passarinho retardado E aí ele acorda E ele é Hitler Mantendo baldio Mas eu sou uma princesa Não tá interligada Nesse livro Hitler princesa Hitler princesa do YouTube Gente eu vou fazer uma montagem Com o Hitler vestido Com um vestidinho Assim de princesa Eu acho que pode ser Que o professor Tipo Seja preso Porque se os pais Delas são tão controladores Assim Eles vão processar esse cara Ou a garota vai levar uma surra Mas acho difícil Mas não se apega não gata Não sei É que é Estados Unidos Estados Unidos As leis são mais complicadas Que no Brasil E ela quer ser rebelde Quer ter um relacionamento Com o cara sabe É Mas certeza que a família dela Vai fazer alguma coisa Ah com certeza É como eu disse Não se apega não Não parava quieta né Não se apega não Não se apega não Não se apega não É o nome do próximo livro Da Isabela Freitas E o lance aqui gente É o seguinte Desapegar Remover da sua vida Tudo que torna O seu coração Mais pesado Loucos São os que mantêm Relacionamentos ruins Por medo da solidão Qual o problema De ficar sozinha Blá 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 Né blá 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 Meia outra ajuda Esse livro né Meia outra ajuda Porque tudo começa Com o ponto final A decisão de terminar Um namoro de dois anos Com o Gustavo O namorado Dos sonhos De toda garota Mas sabe o que isso me lembra Isso me lembra Bruna Vieira Eu não gosto dela Então Tudo bem que você não gosta dela Mas me lembra Então Mas eu nunca vi as coisas dela E tudo da Bruna Vieira Também começou Quando ela acabou O namoro dela Acabou o namoro dela Ela começou a escrever o blog Ela foi chamada Pela Capricho Aí agora eles ficaram livres E a Adele também Ah eu não sabia A Adele também Ah terminou com o namorado E ele fez a música Não foi isso? É isso que eu ouço Ela começou a cantar bem A partir daí também né Ah as caras já cantavam bem Só que ela Cantava no chuveiro Aí ela falou assim Agora que ele deixou Eu vou cantar Para o mundo inteiro Ou vir Ah com certeza Que eu vou achar alguém Como ele Exatamente Então Mas não se apega não Mas não se apega não Gata Não se apega não É casal perfeito Ela parece bem autoajuda isso É então Eles formavam um casal perfeito Mas ela Ela tava meio Meio louca Sei lá Meio cansada E aí ela Quis resgatar o amor próprio Autoconfiança Falou Tchau É Aí ela tem que lidar Agora com o assédio De um primo gostosão Nossa gente Tentações Tentações da balada Amiga Você deixou seu namorado Agora chama balada de tentação Então não vai pra balada Entendeu Não é tentação É tipo É diversão É diferente Ela foi pegar o amor próprio dela Na balada Foi pegar o amor próprio Na balada Dentro de cada Desculpa Mas Dentro de cada garrafa 10 mil no afiais Ela encontrou ela mesma Tem muito amor próprio Augusto Cury Nunca sabia que isso Era a solução dos problemas Se soubesse Tinha resolvido aquele livro Muito mais rápido Com certeza Duas páginas Mas a gente já falou Da Gutenberg hoje Agora a gente vai pra Gutenberg A gente falou da Gutenberg A gente falou da Gutenberg Por causa da Paula Pimenta É verdade Que a Paula Pimenta não está aqui A gente falou da Bruno Vieira também Que também é da Gutenberg É verdade Mas agora a gente vai falar De livros Que não são da Paula Pimenta E não são da Bruno Vieira Nós vamos falar de um livro Porque elas estão passeando Que é da Cara M. O'Brien Chamado Marcados Que é da série Marcados Marcados Esse é o livro 1 É Tem uma série chamada Marcada, né? É, Marcada Sofrida É, sofrida É um monte de coisa estranho Eu nunca li esses livros Mas é tipo Marcada Não sei o que lá É, sofrida Traída Acho que não tem sofrida Sofrida acho que é tipo Tem traída Mas deve ter traída Tem traída, tem Mas as capas são bonitas É, mas eu não me interessei É, eu também não Por causa do nome Então tem o Marcados agora Vai ter o Sofrida De um homem só É a versão masculina Eu acho complicado É a versão masculina Nossa, mas que horror Tipo, as mulheres Tem que engravidar Ela só vai parir ali Esses bebês vão pra gente Tipo assim Um bebê pra gente Dois pra vocês Um bebê pra gente Dois pra vocês Mas eu acho que isso aí Vai lá sobreviver Se é miserável Deve ser alguma coisa assim De... Não Tem que entregar o bebê Pro pessoal Dentro da muralha Então eu acho que é pra ter Uma vida melhor Será? Ah, entendi Será que as mães Não querem o bebê Porque sabem que não vai poder Dar uma vida boa Pra eles fora da muralha Parece ser uma coisa assim É, porque ela mora fora Ela mora fora Então ela tem que entregar Alguns bebês pra dentro Pra eles terem uma vida melhor Parece que é isso Na minha impressão Foi isso É Porém, sem que ela entenda O porquê Seus pais são presos Pelas mesmas pessoas A quem eles sempre serviram E desaparecem Hã? Desaparecem Desaparecem Ah, tá É, a gente não pode falar Eu tô ficando meio cansado De distopia Distopia acho que já tá dando Ainda mais série Tipo, faz um livro só, moça Pra ele ter que fazer Mais série de distopia Já tem um monte de série de distopia É que geralmente é muito parecida Tipo, o livro do Nicholas Sparks Tá ligado? É a mesma coisa Por quê? Bem Eu cansei também então Porque cansei do Nicholas Então vamos agora Pro livro que tem uma capa bonitinha Também que é É, fofinho A extraordinária garota Chamada Estrela Stargirl Livro 1 Gente, parece meio Meio poderosa Já vou adiantar pra vocês Porque eu já li essa sinopse E assim, eu não entendi Esse negócio de livro 1 Porque eu não vejo como Assim, qual é essa cidade Uma continuação pra uma história Eu sei qual que é essa cidade Vai dar uma lida Talvez Mas é da Jerry Spinelli E aí o Guto vai ler pra gente Vamos lá A garota é chamada Estrela Ela é tão mágica Quanto o céu do deserto Gente, que poético É tão estranha Eu nunca fiz o deserto Pra ver como é que é o céu Mas deve ser estrelado Mas deve ser bonito É, porque é seco Não tem poluição Não tem nuvem É tão estranha Quanto seu rato de estimação É tão misteriosa Quanto seu próprio nome Com um simples sorriso Ela captura totalmente O coração de Leo Borlock Com sua alegria Ela incendeia Uma revolução de liberdade E autenticidade No espírito de sua escola No começo Os colegas encantam-se com ela Por tudo O que a faz O que faz ser diferente É que eu tava lendo A linha de cima O que a faz Autenticidade É Mas isso começa a mudar E Leo Apaixonado e apreensivo Percebe que a única coisa Que pode salvar Ela das críticas É a mesma que pode Destruí-la Ser alguém comum Ih, Estrela não gostou Nessa celebração Do inconformismo O premiado Jerry Spinelli Tece um conto Tenso e emocional Sobre os percalços De precisar ser popular E da emoção E inspiração Do primeiro amor Eu não entendo Essa necessidade De precisar ser popular Não sei de onde Que vem isso Mas aí tem uma imposição Nessas coisas Sempre tem É que na verdade O que tá falando É que ela é muito criticada Então assim A necessidade A necessidade De ser popular Geralmente Vem das pessoas Não gostarem dela Como ela é Geralmente vem de críticos Ela é tão mágica Quanto o céu do deserto Então Mas ela é Então ela é mágica Ela é mágica Pro leitor Pro cara que tá escrevendo Agora pros outros Ela é tão estranha Conta o seu rato De estimação Entendi E ela é muito misteriosa Não deve falar muito Ah com certeza Então as pessoas Vem aquela criança Estranha Quieta no canto As crianças não deixam quietas As crianças mexem É verdade Mexe né As crianças mexem As crianças não deixam As crianças são malvadas As crianças são cruéis Tem um negócio do bullying Tem um negócio do bullying Cruel 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 Crianças Exatamente Mas esses são os lançamentos Por enquanto Do mês de junho de 2014 Esperamos que vocês tenham gostado Sim Se vocês gostaram Vocês vão fazer o que? Vão clicar em gostei E vocês vão procurar Os botões de compartilhar Ali embaixo Compartilha Compartilha no facebook Pros seus amiguinhos No twitter Todo mundo sabe O que vai ter esse mês Gastar dinheiro Exatamente E também pra dar um alô Aqui pra gente Então Se você ainda não conhece Nosso canal Se inscreve aqui em cima Pra não perder os vídeos novos E até a próxima Oi O meu nome é Gabriel E eu queria dizer Que a Cassandra Clare É incrível Demais Eu falei mal dela Na minha crítica gente Mas era só inveja Então deixem A minha ídola Em paz Ok